Oi gente, eu vim aqui agradecer por toda a sua audiência durante o Rock in Rio 2022 Eu sei que já passaram quase dois meses do festival, mas eu fiz questão de vir aqui agradecer pelos comentários, pelas curtidas e audiência no meu canal Se você está ansioso pelo próximo Rock in Rio, no ano que vem tem o The Town lá em São Paulo Então o que eu souber de novidade vou trazer aqui no canal pra vocês E quem ficou curioso pra saber como é que foi minha consultoria personalizada Eu vou mostrar aqui uns depoimentos pra vocês dos grupos que utilizaram o meu serviço de consultoria personalizada Eu vou mostrar aqui no canal Eu vou mostrar aqui no canal E se você ficar interessado também, tem uma consultoria onde eu posso te ajudar em roteiro de viagem, buscar hospedagem, informações de transporte e passeios É só entrar em contato no meu Instagram ou no formulário que eu vou deixar aqui na descrição Que aí a gente conversa melhor sobre isso E fica ligado aqui no canal que em breve tem mais dicas de viagens, dicas financeiras pra você poder viajar E muito mais, é só se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um like neste vídeo Que em breve eu volto aqui, até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau